Do capítulo, a parceria com o demônio é a desgraça do ser humano. O um é dúplice, mas não deixa de ser um, porque se não for assim, não será nada. Exemplo é a energia escalar, que é gravitacional e ascensional, a água, hidrogênio e oxigênio, o pensamento com o sentimento, o homem com a mulher. E toda vez que não houver essa combinação, nenhum dos dois poderá ser como realmente é. No caso do demônio, ele abandonou a ligação com seu lado transcendental, tentando se aliar com o ser humano e todos os elementos criados, colocando seus delírios como se estivesse substituindo Deus. Daí o termo telmania que passei a usar, para esclarecer a existência da maior patologia, que leva o ser humano a delirar, achando que possa recriar o mundo como quiser, inventando novos caminhos demoníacos que vêm colocando esse perigo de vida a todos nós. Do livro Trilogia Analítica e Exorcismo, do doutor Norberto Kep. Trilogia Analítica e Exorcismo, do doutor Norberto Kep.